Inchuan Inchuan é a capital da região Hui Autônoma de Ninsia, no centro-norte da China. O nome da cidade significa literalmente Rio de Prata. Sua população total é de 2,29 milhões de habitantes. De frente para o Rio Amarelo, no leste, Inchuan desfruta de belas paisagens naturais e condições favoráveis para a agricultura. Há tempos ganhou a fama de Cidade à beira do rio no noroeste e Lar de Peixes e Arroz. O Islã tem seguidores na China há anos. Inchuan é um centro para o povo minoritário Hui, muçulmanos chineses, que constitui um terço da população local. A cidade é um tesouro de cultura chinesa muçulmana e uma das poucas regiões da China onde uma minoria étnica detém o poder de governo. Inchuan possui amplas relações culturais e econômicas com os países islâmicos. A cidade é, por exemplo, o local permanente da Expo China Árabe, uma plataforma internacional de intercâmbio cultural e econômico entre a China e os países árabes. Os Huéis falam o mandarim comum. Apesar disso, em alguns locais, palavras persas e árabes foram acrescentadas ao vocabulário. Em meados do século VII, comerciantes árabes e persas viajaram para a China em busca de riquezas. No século XIII, os mongóis transformaram as pessoas em exércitos móveis durante suas conquistas, na Ásia Central, e as enviaram para a China. Esperava-se que esses civis se estabelecessem em diversas áreas para o cultivo da terra, enquanto se mantinham prontos para o combate. Mas, como artesãos, estudiosos, oficiais e líderes religiosos, eles se espalharam por toda a China. E são eles, os ancestrais dos Huéis. As restrições que os muçulmanos enfrentam hoje na China vêm desde 2015, quando o Sr. Chi, presidente da RPC, levantou pela primeira vez a questão que ele chamou de Cinecização do Islã, dizendo que todas as crenças deveriam estar subordinadas à cultura chinesa e ao Partido Comunista. Em 2018, o governo do Sr. Chi emitiu uma diretiva confidencial ordenando as autoridades locais que impedissem o Islã de interferir na vida secular e nas funções do Estado. Apesar de, no último ano, dezenas de mesquitas terem sido alteradas, fechadas ou totalmente destruídas, as estatísticas oficiais indicam que ainda existem na China mais mesquitas, cerca de 35 mil, do que templos budistas, 33.500. Nos últimos três anos, 90% dos obreiros cristãos entre os muçulmanos foram expulsos ou decidiram sair do país. Ore para pessoas irem a Inchuan proclamar o amor de Jesus para o povo huei. Ore para que se levante uma igreja forte entre os Huéis de Inchuan. Clame pela igreja chinesa que Deus desperte os irmãos locais para compartilhar Cristo com os muçulmanos da mesma cidade. Ore para que a perseguição por parte do governo que os Huéis estão sofrendo possa levá-los a buscar a verdadeira razão de viver em Cristo. Ore para que 10% dos Huéis em Inchuan se rendam a Jesus até 2030. Ore para que 10% dos Huéis em Inchuan proclamar o amor de Jesus para o amor de Jesus para o amor de Jesus.